Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Olá, estamos de volta. E vocês se lembram no começo do programa que eu disse que falaríamos bastante sobre o que é a tal revolução constitucionalista? Pois é, que hoje é feriado estadual, 9 de julho, o Estado para para homenagear os combatentes dessa revolução. Bom, a gente está recebendo aqui o Major Cambuí, que ele é o presidente da Associação dos Veteranos de 32, também conhecida como Sociedade MMDC, Martins Miragaia Drauzio Camargo. Isso eu lembro, até hoje aprendi na escola e nunca mais esqueci. Bom dia, Major. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rosa. É uma satisfação estar aqui com vocês. E você falou de uma coisa importante, que é do conhecimento passado na escola. E a nossa luta é exatamente por manter viva essa tradição. Hoje em dia, muitos jovens não sabem dizer por que é feriado no 9 de julho, não sabem o significado da luta do MMDC. Então, é importantíssimo esse espaço hoje para esclarecer os jovens e até mesmo aqueles um pouco mais maduros que não lembram mais do que se trata essa data, que é a data mais importante do Estado de São Paulo. O marco histórico de São Paulo, na década de 90, o presidente da República deixou que cada governador de Estado elencasse um dia para ser feriado. E o Estado de São Paulo escolheu o 9 de julho. Então, é um feriado relativamente recente, tem aí 20 e tantos anos e foi considerada a data mais importante para ser eleita como um feriado, homenageando os nossos antepassados, homenageando o povo brasileiro. Conta o que foi essa revolução. Então, acho que é legal a gente comer a partir daí. É, vamos começar do começo, né? Então, em 1932, nós vivíamos um período ditatorial do governo Vargas, em que ele nomeou interventores para governar os Estados. O povo paulista estava insatisfeito com essa circunstância, iniciaram manifestações e, em 23 de maio, uma grande manifestação na Praça da República, em São Paulo, acabou com a morte dos jovens estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, insatisfeitos com essa ação do governo federal, né, que matou os jovens, os paulistas se uniram para fazer, então, a Sociedade MMDC, que daria início a uma revolução em 9 de julho, onde os paulistas pegaram em armas para combater a ditadura do governo federal. E a polícia militar acabou auxiliando o povo paulista nisso. Então, quem que combateu? Quem pegou em arma? O povo. E a polícia militar acabou dando estrutura, ensinos, conhecimentos de técnicas para poder somar esforço junto com o povo paulista na busca de um ideal melhor. Agora, tivemos muitas mortes, como que foi de civis? Quanto tempo durou? Quanto tempo durou? A revolução, ela vai de 9 de julho até 2 de outubro, quando nós temos o armistício. Então, em 1932, nós vivemos tempos muito aquecidos, desde 23 de maio, quando teve essa manifestação que acabou com a morte dos jovens, até, efetivamente, 2 de outubro, quando foi assinado o armistício, né? Nós costumamos dizer que os paulistas não perderam. A gente assinou um tratado de paz, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Mas os números oficiais são muito pequenos. Para a época, a contabilidade desses dados, imagine em 1932, a dificuldade de anotar quem teria morrido. Então, existem estimativas de mais de mil pessoas mortas, existem estimativas um pouco maiores, mas os dados realmente são muito precários. Aqui em Campinas, nós tivemos 16 combatentes que morreram e que estão enterrados no mausoléu, logo na entrada do cemitério da Saudade. Muita gente passa ali, né, no cemitério e não entende. Logo na entrada, do lado ainda de fora, na praça mesmo, aquele mausoléu grande, onde tem um soldado de 32 de bronze, ali estão enterrados 16 campineiros que faleceram durante a Revolução. Quem que era o líder desse movimento? Como que surgiu, né? Eu sei que era contra uma ditadura de Vargas, mas o que que fomentou? Como que começou essa história? Olha, realmente foi um movimento popular que acabou contando com a adesão tanto dos governantes paulistas quanto da própria Força Pública, que era a Polícia Militar. Para vocês terem uma ideia, o governador Pedro de Toledo, e nós temos a Avenida aqui no bairro do Bonfim, Campinas, ele era o interventor de Vargas e ele acabou apoiando a população de São Paulo literalmente virou a casaca na defesa do povo e por isso que ele foi muito ovacionado, o governador Pedro de Toledo. Então, todo o governo do estado de São Paulo, vendo aquele movimento da população de indignação, acabou se unindo. Para vocês terem uma ideia, havia na época uma campanha que chamava Doei Ouro para o Bem de São Paulo, onde as pessoas deram até mesmo as alianças de casamento para serem vendidas em troca de armas e recursos para a Revolução. E aí muitas pessoas... Qual era o grande objetivo da Revolução? O que os revolucionários queriam? Almejavam. Por que houve uma disputa tão intensa com Minas Gerais? A luta maior era pela redemocratização do país. Vivíamos uma ditadura muito severa, com supressão de direitos, e que os paulistas não aceitavam aquela imposição. A grande questão que fala da grande briga com Minas Gerais é porque Minas faz divisa com o estado de São Paulo e muitas tropas federais de todo o território brasileiro estiveram presentes no estado de Minas para fazer frente à nossa tropa paulista. Então, ali na região de Cunha, na divisa com Minas, haviam grandes batalhas. Existe um túnel de uma ferrovia que existia ali na época, que foi palco de grandes conflitos, grandes atrocidades militares ali naquele momento, e que por isso marca essa grande rixa entre paulistas e mineiros. Mas nem todos que estavam do lado de lá do túnel eram mineiros. Eram, na verdade, brasileiros que estavam convocados pelo governo federal e que vieram em grande maioria ali pela frente de Minas Gerais. Eu me lembro uma amiga que morava, acho que, não sei se Guaratinguetá, mas era onde tinha linha de trem e colocava um canhão no trem e que aí usava esse trem para combate, sabe? Levando o canhão para cima e para baixo. A engenharia e a indústria paulista se reorganizou completamente para poder apoiar a revolução. Então, é verdade, existe o trem blindado, que era uma arma de guerra. Adaptaram um trem e colocaram realmente canhões nesse trem e blindaram a estrutura do veículo para poder entrar atirando no estado de Minas Gerais. É algo que, inédito na história militar, o uso de trem para combate, porque o trem é estático, está sempre em cima do trilho, mas foi utilizado isso daí. As mulheres participaram ativamente da Revolução de 32, tanto como enfermeiras, como costureiras para fazer o fardamento, fazer a alimentação dos combatentes e até mesmo nós já temos aí alguns registros de mulheres que pegaram em armas. Haviam pelotões de mulheres que foram para as trincheiras lutar. Conseguimos uma nova Constituição? Porque essa era o objetivo, né? Tanto que é a Revolução Constitucionalista de 32. 32. Em 32, não conseguimos. Com a armistícia, os tempos ficaram amargos para São Paulo. O próprio governador Pedro de Toledo foi exilado, muitos militares da Força Pública e do Exército foram exilados, né? Mas em 34, aquele esforço de 32 chegou ao seu ponto máximo, onde surgiu a nova Constituição. Então, como vitórias de 32, nós tivemos uma redemocratização do país e nós tivemos também a inserção da mulher para votar. Então, até 1932, as mulheres não votavam. Foi após a Revolução que na nova Constituição, em 1934, nós tivemos o primeiro momento de votação da mulher. Então, São Paulo, naquela época, teve uma união tão grande que não havia cor de pele, não havia distinção de sexo, mas eram todos unidos por um grande ideal de civismo, de democracia, de igualdade. É um movimento que me deixa cheio de orgulho. Eu tenho muita satisfação de ser policial militar, de saber que a minha polícia atuou nessa batalha. Eu hoje estou com essa roupa K, que é aqui em homenagem à Revolução. Geralmente, a gente tem uma solenade bonita lá na frente do cemitério. eu coloco a farda da época de 32, que é uma farda CAC, né? Mas foi um momento muito bacana. Esse ano teve, Major, ou não teve por causa da pandemia? Não teve por causa da pandemia. Nem esse ano, nem o ano passado, nós tivemos, em decorrência dos cuidados da Covid, essa solenidade costuma juntar entre 800 e 1.500 pessoas todos os anos. seria uma irresponsabilidade convocar as pessoas para ir num evento desse nessa época de pandemia, né? Nós não permitiríamos essa ideia. E os escoteiros costumam comparecer, porque os escoteiros, na época de 32, atuavam como carteiros da Revolução. Então, não tinha WhatsApp, não tinha celular. E os jovens escoteiros levavam cartas para os combatentes e levavam cartas até para os comandantes da Revolução. Os meninos tiveram uma participação muito interessante. E por isso que, todo ano, os escoteiros estão presentes lá na frente do cemitério, também, para enaltecer os seus antepassados. Aqui em Campinas, tem uma revolução, né? Campinas acabou sendo bombardeada, vamos assim dizer. É isso, Major? Isso. Naquela época, os instrumentos eram bem limitados, né? Então, era aquele avião sem janela, sem cabine, e a bomba era uma coisa mecânica. A pessoa realmente pegava a bomba numa sacola e jogava pela janela. Pela janela, não. Pela estrutura do avião. Era aquele avião bem simplesinho. E aí, por gravidade, essa bomba, quando batia no solo, ela explodia. E foi esse o ataque aéreo que Campinas sofreu. Inclusive, um desses ataques, ali na Estação Cultura, que era um ponto importante, o trem era a grande forma de deslocamento na época, morreu um jovem escoteiro, que é o Aldo Chiorato. Ele estava levando cartas da Revolução e, durante a explosão, ele acabou sendo atingido por estilhaços e tiraram a vida dele. E ele se tornou patrono do escotismo no Brasil em decorrência dessa ação que aconteceu aqui em Campinas, ali perto da Estação Cultura. Eu preciso fazer uma pergunta. Eu vou mudar um pouquinho aí de assunto, vou atualizar. Não tem jeito. O senhor pode responder. Vamos lá. A Polícia Militar teve uma participação que o senhor mesmo disse que se orgulha dessa participação nessa revolução. E hoje, nós vivemos no Brasil uma situação em que a grande pergunta é o presidente da República vive dizendo que se não tiver o voto impresso, ele não vai ter eleição, ele não vai sair do poder. E a pergunta que nós fazemos é se as forças militares apoiariam o presidente nessa decisão dele, que para mim é antidemocrática, mas eu preciso perguntar para o senhor, o senhor acha que tem alguma semelhança em relação a 32? O senhor acha que tem esse clima de uma revolução ou o senhor acha que não? Olha, eu acho que não há esse momento. E eu penso o seguinte, lembra que a polícia apoiou a população porque queria se fazer um movimento por democratização. qualquer ideia de antidemocracia seria completamente contrário ao que a gente prega. A polícia ela está à disposição da população para defender os interesses da população e não daqueles que os governam necessariamente. Isso até é um princípio vindo aí da época da Revolução Francesa, né? O conceito de nova polícia ele exige uma polícia que realmente defenda o interesse da população. O interesse de alguém para se manter de maneira autoritária no poder nunca seria alvo de apoio da polícia militar. Eu tenho certeza disso. Ai, que bom. Ótimo, porque a gente tem que brigar por democracia mesmo. É só o que interessa, né? É só o que interessa. Nem de esquerda, nem de direita. Não, é por democracia. A divergência de opiniões ela faz parte. O atrito gera evolução. Eu acho que é a partir das divergências que a gente tem novos posicionamentos, novas tecnologias. Isso deve sempre permanecer. A partir da hora que a gente tiver um pensamento único, não é mais porque evoluir. Todo mundo concorda, todo mundo acha que é daquele jeito mesmo, então está tudo bem. A sociedade pararia. Eu acho que é extremamente importante um movimento de democracia, de alternância de pensamentos, de alternância de poder. Eu acho que isso faz parte do processo evolutivo da humanidade. Bom, eu quero agradecer muito ao Major Cambuí por falar aqui conosco sobre essa data. Eu acho que é importante tanto no aspecto histórico mesmo como te levar a história para as pessoas que não têm nem ideia do que é essa tal revolução constitucionalista. Muita gente, aliás, ontem, nem sabia que hoje era feriado. 9 de julho, feriado? É, feriado, porque geralmente feriado as pessoas sabem, né? Mas esse daí é tão desconhecido que as pessoas nem sabem. E quantos paulistas deram suas vidas por isso? Como eu falei, o pessoal dava aliança de casamento e trocava por um anel escrito doei ouro pelo bem de São Paulo. Eu acho que esse é um momento que não volta mais, que a gente não está descrente das pessoas e não daria mais a nossa aliança de casamento acreditando num ideal. Como eu também acho que hoje em dia não justificaria mais pegar em armas para defender um ideal. Eu acho que hoje o nosso celular é a nossa maior arma. Todo mundo pode gravar uma live, pode abrir uma rede social e difundir informações, a sua forma de pensar, isso viraliza. Eu acho que essa é a maior arma. Eu acredito que esse passado de pegarem armas de fogo já ficou para trás. Não é mais esse tipo de revolução que poderia mudar a nossa sociedade, mas sim a revolução cultural, o uso das mídias sociais para defender realmente pensamentos e lógico, havendo as divergências para que a gente chegue em uma evolução. Essa a lição de 32 para os dias de hoje, o legado de abnegação, de defender a sociedade, de defender o interesse coletivo, mas não mais com armas. Hoje, a nossa maior arma seria a informação e ela está na nossa mão com os celulares. Muito obrigada, Major. Um bom feriado para o senhor e um bom fim de semana. Muito obrigado, um forte abraço a todos os ouvintes e para vocês. Obrigada. Obrigada.